Olá, nós somos o grupo Newman Tech. Nosso grupo é formado pelo Brenner Camargo, Wagner Alexandre, Rodrigo Marabese, Hudson Rocha e Isaac Costa. Hoje nós vamos mostrar para vocês como criar um app do jogo Pac-Man na ferramenta App Inventor. Então aqui eu já estou na plataforma do App Inventor e para começar o jogo eu vou criar um novo projeto, eu vou chamar ele de Pac-Man. Beleza, assim que eu criar ele já vai abrir a tela de desenvolvimento e para começar o nosso jogo eu vou aqui em Drawing Animation e vou pegar esse canvas aqui, vou arrastar ele para dentro da tela. Dentro desse canvas aqui eu vou ajustar a altura dele para 400 e a largura eu vou clicar nesse fio Parents para ele ajustar dentro da largura do aplicativo. Eu tenho a opção aqui também de ajustar a cor de fundo, basta clicar aqui embaixo de Background Crawler e escolher a cor que eu quero. Eu vou deixar aqui um cinza claro. Boa. Agora eu vou adicionar quatro desse image split, um em cada canto da tela aqui, nessa configuração. Isso aqui vai ser os fantasmas do jogo, então para melhorar aqui o entendimento eu vou renomear para ficar mais fácil de entender depois na hora que for montar o código. Então eu vou colocar aqui fantasma, vamos... Beleza, agora eu já tenho aqui os meus fantasmas e aí eu preciso colocar algumas imagens aqui dentro para ilustrar os fantasmas. Para isso eu já tenho algumas imagens que eu baixei aqui dentro da internet e eu vou fazer o upload delas. Primeiro eu vou vir aqui em Mídia, Upload File, aí eu vou escolher arquivo e aí eu vou subir as imagens aqui para o projeto. Selecionou, OK. Beleza, já subi as fotos aqui e agora eu vou associar essas imagens aqui a um desses fantasmas aqui. Então eu vou selecionar aqui o fantasma 1 e eu vou vir aqui em Picture e vou selecionar a imagem do fantasma 1. E agora eu vou repetir isso para todos os fantasmas. Pronto, agora eu já coloquei aqui os fantasmas na tela. Agora eu vou configurar no aplicativo a movimentação desses fantasmas. Então eu vou vir aqui em Blocks e agora eu vou clicar aqui em Screen 1 e eu vou pegar a opção When Screen 1 Initialize Do. Eu vou clicar aqui e ele vai me arrastar aqui para a área dos blocos. Agora aqui eu vou clicar aqui nas imagens dos fantasmas e eu vou pegar a opção Set Heading To. Set Heading To. Agora eu vou pegar esse Set Heading To e vou jogar aqui, e vou jogar dentro desse bloco aqui do Screen 1. Aí eu vou clicar aqui novamente nessa imagem e vou procurar o Set Speed. E ele eu vou arrastar aqui dentro também. Aí eu vou colocar aqui nessa aba Mat. Primeiro eu vou pegar um campo de número qualquer. E o outro eu vou pegar esse Random Integer From. E vou colocar aqui nesse segundo. Aqui dentro desse Random Integer From, eu vou ajustar, eu vou colocar de 4 para 8. Beleza. Aí agora é só eu repetir para os outros fantasmas. Lembrando que esse número aqui vai ser a posição que ele vai ficar na tela. Então na aba superior ele vai ficar com 0. Na inferior ele vai ficar com 180. Na esquerda esse valor vai ser 90. E na direita vai ser 270. E na esquerda esse valor vai ficar com 180. E na esquerda 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 vai ficar com 180. Pronto, aqui eu já coloquei todos os fantasmas aqui dentro, com cada posição dele, agora a gente tem que ajustar a movimentação deles dentro da tela, então pra isso eu vou vir aqui no primeiro fantasma, e eu vou procurar a opção when edge reach edge do, e eu vou arrastar aqui embaixo, agora eu vou voltar aqui e eu vou procurar a opção call bounce edge, e vou colocar aqui dentro, aí aqui eu vou apagar esse direction, e aqui em edge eu vou pegar get edge, e vou encaixar ele aqui, feito isso eu vou repetir o mesmo processo para os outros fantasmas. Pronto. Pronto, finalizei aqui, agora eu vou voltar aqui para a aba design, e eu vou selecionar essas imagens, e aqui em propriedades eu vou desflegar a opção rotate, para todas elas, para ela não virar conforme o fantasma for se movimentando. Pronto. Agora, eu vou adicionar o bonequinho que seria do pacman, então o processo vai ser bem semelhante aos fantasmas, então primeiro eu vou adicionar um image sprite, e aqui eu vou colocar a imagem do pacman, eu já tenho uma imagem aqui salva, e eu vou fazer a importação dela novamente. Beleza, e agora eu vou associar a imagem do pacman. Pronto. 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 Agora eu vou ajustar aqui a posição do aplicativo de font size para tablet size, para ficar melhor a visualização. Agora eu vou aqui, um palette na aba layout, e vou colocar uma table arrangement. Eu vou colocar ele aqui embaixo. E aí, dentro desse table arrangement, eu vou ajustar tanto as colunas, quanto as linhas para três. Aí, aqui na aba user interface, eu vou adicionar quatro botões. O primeiro, eu vou colocar na linha 1, posição 2, o outro na linha 2, posição 1, depois na linha 2, posição 3, e um outro na linha 3, posição 2. Pronto. Agora, para facilitar depois lá nos bloques, eu vou renomear esses botões aqui para facilitar, para a gente poder programar. Vou pôr o botão para cima. Botão esquerda. botão direita, e botão baixo. botão esquerda. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui em layout, e eu vou adicionar esse horizontal arrangement. Eu vou colocar ele, por enquanto, aqui embaixo do table arrangement. E eu vou pegar esse table arrangement, e vou jogar dentro desse horizontal arrangement. Aí, eu vou ver nesse horizontal arrangement, e eu vou ajustar o width dele para few parrots, para ele ocupar toda a largura da tela. E o alinhamento horizontal, eu vou deixar como center, para ele deixar tudo no meio da tela. Agora, eu vou associar cada, vou adicionar dentro desses botões, uma imagem de uma seta, para indicar a posição que o pacman vai se mover. Então, aqui, primeiro eu vou adicionar um arquivo que eu já tenho salvo no meu computador, para dentro do projeto. Vou selecionar o primeiro botão. Eu vou vir aqui em text. Eu vou deixar em branco. E aqui, em image, eu vou selecionar a seta que eu quero. Então, esse aqui é o para cima, então eu vou selecionar a seta para cima. Mesma coisa para a esquerda, seta à esquerda, direita, e o para baixo. Como essa imagem que eu peguei é um pouco grande, eu vou ajustar ela para ela ficar melhor dentro da tela. Então, esse aqui eu vou vir na altura e vou pôr 5%. Aqui também. 5% de altura. Aqui das laterais eu vou mexer na largura. Vou pôr 5% de largura. Bom, agora que a gente já tem os botões, a gente vai adicionar as ações dele para fazer movimentar o pacman. Então, eu vou voltar aqui para a aba Blocks. E eu vou selecionar, vou aqui nos botões e vou clicar no primeiro botão. Agora eu vou pegar a opção When, botão em cima, clique, do. Go. Vou adicionar aqui. Agora eu vou vir aqui na imagem do pacman e vou adicionar um heading, set heading. E vou adicionar também o speed. Agora eu vou vir aqui em math e vou pegar dois números. Aqui no heading eu vou deixar em 90. E aqui no speed eu vou deixar 4. Agora eu vou repetir o mesmo processo para os outros botões. Só tomar cuidado que, dependendo da posição do botão, vai mudar esse valor aqui do heading. Então, por exemplo, para baixo vai ser o 270, para a direita o zero e para a esquerda o 180. E aí Eu vou fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora eu já coloquei As ações, os botões para movimentar o Pac-Man E agora eu vou voltar aqui em Design Em Drawing Animation Eu vou colocar agora um Ball Depois eu vou clicar nesse Ball E vou ajustar o radius dele para 10 Aí eu vou vir aqui em Layout E vou pôr um Horizontal Arrangement Eu vou deixar ele aqui embaixo das setas Como aqui ele ficou sem espaço Você consegue Ou você vir aqui em Screen E flegar a opção Scrollable Ele adiciona uma barra de rolagem aqui E você consegue visualizar ele melhor Agora aqui dentro eu vou adicionar Eu vou vir aqui em Use Interface E vou adicionar 4 labels Esse primeiro label aqui Eu vou ajustar o texto dele para pontos Esse segundo aqui Eu vou renomear ele Para etiqueta Pontos E vou deixar o valor dele Text dele como 0 Esse terceiro label Esse terceiro label Eu vou ajustar o text dele para vidas E o label 4 Eu vou renomear ele para etiquetas Etiqueta Fim Jogo E o label E o text E o text eu vou ajustar para 3 Aí aqui no meio das setas Eu vou colocar um label Vou renomear esse label Para etiqueta Fim Jogo Etiqueta Fim Jogo E vou alterar o text dele Para vazio E por fim Eu vou adicionar aqui um botão Aqui embaixo Eu vou renomear esse botão Para botão Novo Jogo E vou alterar o text dele Para novo jogo Agora a gente vai Programar o Pac-Man Para ver se ele Encostou ou no fantasma Ou nessa bola De pontos aqui Então para isso A gente vai aqui em Blocks Eu vou clicar aqui na imagem Do Pac-Man E vou procurar a opção When Pac-Man Collided with Other Do Agora eu vou arrastar ele aqui para baixo Agora eu vou aqui em Control E eu vou colocar um if Then Else E vou arrastar aqui para dentro Aqui nesse if Eu vou aqui em Logic E vou pegar um bloco de igualdade E vou encaixar aqui Aqui para esse primeiro Para essa primeira posição Eu vou clicar aqui no Ball E vou pegar a opção Ball 1 E vou encaixar aqui E aqui nesse segundo Eu vou colocar o mouse em cima desse Other Vou pegar o Get Other E eu vou encaixar aqui Agora eu vou aqui no Etiquetas pontos E vou pegar o Set Text To Set Text To E dentro desse Set Text Eu vou colocar Um bloco aqui De Math de Soma Beleza Feito isso Eu vou vir aqui novamente No Etiquetas pontos Etiquetas pontos E vou pegar Clicar nessa opção Etiquetas Etiqueta pontos Text Vou encaixar aqui Na primeira posição E aqui na segunda posição Eu vou vir aqui em Math E pegar Um bloco de número E vou colocar 1 Agora eu vou clicar aqui no Ball E vou pegar a opção 7x E 7y Agora para encaixar aqui Eu vou vir aqui em Math E vou pegar Esse Random Integer From E vou colocar aqui nos dois Onde o primeiro O primeiro vai ser 0 E eu vou deletar o segundo E aqui nesse X Eu vou clicar No Canvas E vou procurar a opção Widit E aí Eu vou colocar aqui no E aí E aí E aí E aí E aqui no Y, eu vou pegar, vou aqui no Canvas e vou pegar a opção Wait Agora eu vou adicionar quando o Pac-Man colidir com o Fantasma Então primeiro eu vou aqui em Etiquetas Vida Etiqueta Vidas E vou procurar a opção Set Text E eu vou adicionar aqui no bloco Else Para encaixar aqui, eu vou aqui em Mat E vou pegar um bloco de subtração Onde aqui no primeiro bloco, eu vou voltar aqui na etiqueta Vidas E eu vou pegar o valor dela, que é o texto Eu vou voltar aqui em Mat, vou pegar um campo de número E aqui no lugar de zero eu vou pôr 1 Agora eu vou fazer isso com o Pac-Man Eu vou vir aqui, vou pegar a opção X e Y do Pac-Man Agora ligando aqui com o X e Y, eu vou pegar um Mat e vou pegar um número Aqui no X e Y, eu vou deixar em 150 E no Y eu vou deixar em 200 Agora eu vou voltar aqui no Pac-Man Agora eu vou voltar aqui no Pac-Man E vou pegar um IfDem Que é para verificar se o jogador ainda tem vida E o restante Aí eu vou vir aqui em Mat de novo E vou pegar um bloco de igualdade e vou incluir aqui nesse If Agora eu vou vir aqui em Etiqueta Vida E vou pegar o Text dele E eu vou vir aqui em Mat Vou pegar um número e comparar com zero Ou seja, se as vidas que ainda restam para ele for igual a zero Então é porque o jogo acabou Aí eu vou vir aqui no Etiqueta Fim de Jogo Vou pegar o SetText dele E eu vou encaixar nele Um bloco do tipo Texto Dizendo Fim de Jogo Agora Eu vou pegar Aqui no Fantasma Eu vou colocar um SetSpeed E aqui em Mat Eu vou deixar igual a zero E eu vou repetir para todos os outros fantasmas Agora eu vou clicar aqui na imagem do Pac-Man E vou procurar A opção SetImage Pac-Man Enable To Eu vou encaixar ela aqui E aqui dentro desse bloco Eu vou encaixar um Logic False Agora a gente vai colocar As opções Do botão de Novo Jogo Então eu vou vir aqui No botão De Novo Jogo E vou nessa opção When Click Do E vou colocar ele aqui embaixo Aí aqui dentro Primeiro Eu vou vir aqui em Etiqueta Pontos Vou pegar a opção SetText E eu vou ligar ela A um bloco Mat Igual a zero Também Eu vou aqui no Etiqueta Vidas Vou colocar Um SetText E eu vou ligar ela A um Mat De número Três Que é a quantidade De vidas Que o jogador Começa E No Etiqueta Fim de jogo Eu também vou pegar O SetText Dela E vou ligar ela A um bloco Texto Em branco Agora eu vou vir aqui Em cada um dos fantasmas E vou adicionar Um Set SetSpeed E ligado a eles Eu vou aqui Mat E vou colocar Um Random Integer From De quatro A oito E aí Aqui na imagem Pac-Man Eu vou Pegar um Set EnableTo E em Logic Eu vou colocar Um bloco True E é isso Agora vamos Vamos compilar aqui Para ver se ele está Funcionando corretamente Bom Então aqui O aplicativo Já está rodando Então A hora que eu Clico para cima Para o lado Ele está Funcionando normal A hora que eu Pego a bola Ali Ele coloca Ele soma o ponto A hora que eu acerto Eu perco uma vida Se eu acerto Um monstro Eu perco Um fantasma Eu perco uma vida E a hora que acaba A minha vida Ele dá o fim de jogo A hora que eu Clico no novo jogo Ele recomeça Com as três vidas Bom Essa foi a aula de hoje Espero que tenham gostado E até a próxima